E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo? Mais um podcast Revalida aqui. Hoje nós vamos conversar com a doutora Ellen. Ela está aqui para falar um pouquinho sobre a preparação dela para o Revalida, como é que foi. Então vamos lá conversar com a doutora Ellen. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu queria fazer a primeira pergunta. Eu queria que você me dissesse quando foi que você se formou, em que ano e como foi que você me conheceu? Certo. Eu me formei no ano de 2018 pela Udabol, em Santa Cruz. Então, eu te conheci por vídeos no YouTube. Eu sempre procurava algumas formas de estudo. E eu acabei te conhecendo. Eu entrei num grupo e você estava lá. Mas eu não dei muita credibilidade. Me arrependi. Eu até assisti uma maratona sua. Depois eu falei, pagando caro por não ter acreditado. Mas está vendo? O curso, na primeira vez que eu vendi o curso, era R$ 500,00, Dani. É vitalício, atualizável. Ele está atualizado até hoje, né? Mas tudo bem. Pois é. Então você me conheceu lá no começo, em 2020, no caso. Não, antes. 2019. 2019 foi. É, eu assistia algumas aulas, alguns vídeos. Eu assistia. Mas, né? Aquela coisa. Quem é essa pessoa? Mas, enfim. Aí, quando eu voltei para o Brasil, aí eu acabei comprando para um outro curso. Né? Fiquei frustrada porque a minha preparação foi baseada nesse curso. Né? Aulas muito longas. E eu fiquei muito frustrada porque eu não conseguia cumprir aquele cronograma. Né? E fui para a prova. Assistindo alguns vídeos seus também, paralelo. E fui fazer a prova. Eu saí de lá achando que tinha passado. Quando eu peguei o resultado, foi aquela tristeza. Eu falei, meu Deus. Feito tanto investimento. E agora? Eu vou fazer o quê? E aí, eu resolvi um dia. Mas só uma pergunta. Só uma pergunta. Só uma pergunta. Quando você fez a prova 2020, você pode dizer qual foi a sua nota da objetiva, da prova objetiva lá em 2020? Da minha prova objetiva foi 47. E aí, com as mudanças que teve, foi para 51. Ou seja, uma nota bem abaixo do... Que era 63, né? Que precisava. Sim. Esse ano melhorou porque agora a nota é somada. Naquele ano a nota era separada. Tinha que tirar uma nota para passar na objetiva e uma para discutir. Tudo bem. Não vamos falar mais sobre nota. Eu quero saber como é que você se preparava. Então, você falou que pegou um curso, que as laulas... Como é que era a sua rotina? Como é que era a sua rotina? Eu tenho mania de escrever. Então, eu assistia do curso passado, né? Fica dizendo. Eu assistia e resumia. Fazia meus resumos. Eu tenho vários cadernos. Mas eu não dava muita atenção para as questões. Para as provas. Eu deixava tudo para a última hora fazer as questões. Fazer provas. Eu achava na minha cabeça que eu tinha que ter base de conteúdo. De matéria. Para poder fazer as provas. E eu tinha muito medo da prova escrita. Então, eu tinha que ter... Na minha cabeça eu tinha que ter isso. E eu fui deixando as questões por último. E eu vi que isso não funcionou. Agora, eu não sei se é. Hoje é mais difundido isso entre as pessoas que fazem o Revalido. Agora, quando teve o Revalido, né? Agora, 2021. Parece que a prova... Já saiu a quantidade de aprovados. Ainda não, né? Porque não tem a nota dos aprovados. Mas, em 2020, foram de 15 mil. Parece que para a próxima fase foi 2 mil e alguma coisinha que passou. Para você ver. A quantidade... Olha, a quantidade de pessoas que desaprovam na primeira fase. É praticamente todo mundo desaprova na primeira fase. É muito mais complicado em relação à aprovação, à desaprovação. O peso muito maior na primeira fase. E isso, eu acho que é o principal fator. Porque as pessoas não se preparam com questões. Vão fazer como você fez. Usando os temas. Mas, e aí? Como foi quando você chegou lá? Mas, sabe? Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade. Eu preciso de alguém. Eu preciso de um... Sabe? De um guia. De um mentor. De alguém falando para mim. Olha. De forma clara. Faça isso, isso, isso e isso. É assim que funciona? É isso que funciona? Não é você ser lançado numa plataforma e... Ó, tá aí. Se vira. Para mim, isso não serve. E eu acho que não serve para muita gente. Só que isso é difícil de você admitir. Entendi. Que não serve. Né? Ou seja, precisa de uma... Precisa de uma... Vamos dizer assim. Uma estratégia. Alguém que diga. Faça assim. Desse jeito. Exato. Exato. Porque você ser lançado no meio do nada. E olha, tá aí. Tem uma infinidade de coisas. Você se vira, você faz. Eu acho que não é assim que funciona. E você admitir isso, você reconhecer isso, não é fácil. Mas aí pronto. Aí você foi lá na prova. E como foi lá na hora da prova? Olha. Da outra, né? Da primeira. Isso. Eu achei... Por incrível que pareça, eu achei a prova super tranquila. E a minha revolta foi essa. Porque, gente, eu gostei da prova. Como é que eu não consigo passar uma prova dessa? Então, eu saí assim, muito frustrada. Porque, meu Deus, como é que eu consegui errar coisas que eu não poderia ter errado? Mas é sério. Eu acho que é legal quando você sabe o que errou. Porque, veja, você saiu da prova achando que fez uma ótima prova. E não fez. Foi a razão. É. Aí é como se você estivesse não enxergando as coisas que estavam na sua frente, né? Você não tinha enxergado. Eu acho isso preocupante. Porque aí você não sabe como melhorar. Se você não enxerga o que você errou, como é que você vai melhorar? Mas tudo bem. Aí, beleza. Em 2021, o que você decidiu fazer agora? Você tinha esse resultado negativo. Eu decidi mudar. Eu enxerguei que eu não estava certa. Eu decidi que toda aquela preparação de um ano não deu certo. Foi totalmente frustrante. É difícil você escutar das pessoas. Ah, mas você estudou, você não estudou. Por que você não passou? Não entendo. O que aconteceu? Aí, eu assisti uma maratona. Falei, gente, eu vou mudar. Eu vou correr atrás. Eu já vi isso em algum lugar. E eu vou correr atrás. Porque eu sei que deu certo para algumas pessoas. Então, vai dar certo para mim também. E aí, eu fui atrás. Foi quando eu me deparei com uma maratona revalida. Falei, meu Deus, de novo esse negócio na minha cara. Na minha porta. Eu vou assistir. Aí, eu assisti os três dias. E tudo que você falava ali, veio assim. Meu Deus. Por que eu não escutei antes? Eu até comentei. Pagando caro, foi uma falha minha. Porque eu não dei credibilidade. E você me fez enxergar uma coisa. Que a segurança e a consistência. Só vem com a repetição. Então, assim. Você só vai adquirir isso se você repetir, repetir, repetir. E fazer todas as questões. Você tem acesso àquilo que você errou. Você tem acesso àquilo que você vai fazer amanhã. E como é que você tem acesso a isso? Fazendo as provas. Eu tenho um aluno. Outra coisa. Pode falar. Eu brigava com um amigo meu. Que também fez o curso. Ele é... Mas está muito simples. Está muito... Foi meu amigo. Você vai dar palestra sobre esse assunto. Você está concorrendo ao prêmio Nobel desse tema. Para você querer se aprofundar. Não. Então, vá por mim. Vá por ele. Não comprou? Então, segue. É assim que funciona. É assim que funciona. E eu sempre falava com ele isso. Porque ele virava o bicho. E ele vinha e falava. Ah, eu estou estudando tal tema. Falei. Pois é. Mas você viu isso sobre esse tema? Não. Você viu isso. Pois é. Pois é. Pois é. É isso que cai nesse tema? É. Rapaz, é sério, né? Você vê. Tem um percentual. Cada vez é menor, né? Quando vai passando o tempo. Vai ficando menor o percentual. Mas em 2020. Aí o curso era barato. O curso era barato. Eu não tinha aprovado na prova teórica ainda. E aí eu fiz porque as pessoas me pediram. Mais de 60% das pessoas que compraram o curso. Não fizeram nem 50% do curso. Aí para você ver. Por que não fizeram? Porque era barato. Porque tinham comprado outros cursos. E era aquela síndrome do comprador compulsivo, né? O cara compra o MedCurso, o MedCell, o Sanat e tal. E também compra aquele. Esse menininho eu gosto dele. Aí maravilha. Assista as lives dele. Vou comprar o curso dele também. Era barato. Não tem problema nenhum. Aí compraram o curso. Resultado. Muitos alunos meus de 2020 aprovaram agora em 2021. Porque eles disseram assim. Rafael, eu estava com outro curso. Fiz os dois ao mesmo tempo. Não terminei o seu curso. Nem terminei o outro. Fui lá. Não tive tempo. E quando isso chegou em 2021. Aí eu disse. Rapaz. Muita gente que... Como o Manu que você falou. Muita gente que fez o curso direitinho passou. Porque as pessoas comentam. Um fala com o outro. Aí o cara vai lá. Faz. Direitinho. E agora ele me manda mensagem. Rafael, eu queria te agradecer. Porque segui o cronograma tudo direitinho. E tirei tal nota. Aí, olha. Que bom, né? Maravilha. Porque é um esquema. É uma estratégia. Eu decidi que eu ia seguir. Eu precisava seguir. Não adianta eu comprar uma coisa e não seguir. Então eu vou apostar nisso? Então eu apostei. E eu segui. Aquele cronograma. Não ia bem nos simulados. Naqueles... No final das aulas lá. Não tem um simulado. Não ia bem nos simulados. Nos simulados de sábado. Eu ficava, gente, chateada. Falei. Meu Deus do céu. Como é... Não é possível um negócio desse. Não é possível que eu fosse tão ruim assim. Mas eu fui fazendo. Fui fazendo. Fui fazendo. Fui fazendo. Hoje o meu desempenho na prova foi muito melhor. Do que na prova passada. Mas eu entendi. Que a minha segurança. E a minha constância. Ela só vai vir. Se eu fizer o que você fala. Eu ia fazer a prova. 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 Não tem segredo. Não tem nenhum segredo, né? Não tem. Não tem segredo. É pra você ver. O difícil é a gente fazer isso. É porque a gente sempre fez uma coisa que foi contra-intuitivo. Na nossa vida de estudo a gente fez uma coisa contra-intuitiva. Quer ver um exemplo? Eu falei isso em outro podcast e eu vou dizer de novo. Imagine que a vida todinha a gente aprendeu a receita do bolo. A gente nunca fez nenhum bolo. Nunca a gente tocou na farinha. Mas a gente aprendeu a receita do bolo. Ficou estudando a receita. Aí esquecia a receita. Depois no outro ano. Estudava a receita de novo. Aí ia pro internato. Estudava a receita de novo. Ia pro estágio. Estudava a receita de novo. E você só ficava na receita. Você não ia pra prática de fazer o bolo. Aí agora, quando eu ensino, eu pego o bolo, os ingredientes e vou com vocês. Ó, tem que colocar a farinha assim. Primeiro você coloca a manteiga, não sei. Faça o bolo junto com você. E aí depois de fazer o bolo, eu pego a receita e diz, tome. Agora sim. Você entendeu. Você viu como é que faz o bolo. Faça o bolo agora. Essa é a diferença. Exato. As lives que eu faço gratuitas, elas são eu fazendo o bolo. Eu tô fazendo o bolo lá. Às vezes tem pessoas que olham eu fazendo o bolo e dizem, ah, agora entendi. E vai lá e faz. Pega a receita e faz. Tem gente que mesmo vendo eu fazendo, ele não consegue fazer. Aí o que ele faz? Ele compra o curso. Porque é mais rápido, é mais fácil. O cara quando pega a receita, vê eu fazendo o bolo, ele vai passar seis meses, sete meses ali tentando fazer. E quem compra o curso, ele compra, já pega a receita, já vê o passo a passo, já faz tudo direitinho. As quantidades certinhas. Mas é isso. A gente aprendeu através da receita, a vida toda, na faculdade de medicina, em todo lugar. E agora é muito difícil fazer o bolo. Mas beleza. Você foi lá pra prova de 2021, agora, diferente. E como foi quando você chegou lá na hora da prova? O que você sente sentido? Eu, quando eu cheguei, eu estava bem mais segura do que da prova passada. Dessa vez eu não achei a prova, assim, tão fácil como eu achei a pra no passado. Eu achei que tinha muita pegadinha, muita coisa que... Algumas coisas que eu não sabia mesmo. Mas eu, a hora que eu li a prova, falei, gente, parece que eu estou assistindo as aulas, parece que eu estou assistindo a correção das provas. Porque o que caiu de TV e de HIV e era você falando aquelas... Nas aulas de 8 horas da manhã, que você faz... Meu Deus, falei, gente do céu, é tudo isso aqui, é tudo isso aqui. Eu já vi isso aqui. Eu já estudei isso aqui. Calma, calma, você sabe isso aqui. Então, estava tudo ali. Estava tudo ali. É, verdade. Mas é isso aí. Não tem segredo. Eu vou falar mil vezes. Mas quando eu vejo os dados, 15 mil pessoas fazem a prova, 2 mil e poucas aprovam, então eu estou vendo que tem quase 12 mil e poucas pessoas que não entenderam como é que faz a prova. 12 mil. Olha, 12 mil pessoas que não entenderam como faz a prova. Aí o cara dizia, é muita gente. É muita gente que ainda não entendeu. É por isso que a gente repete, a gente massifica, a gente fala, 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 porque é para as pessoas entenderem como é o esquema. E tem o orgulho, né? A gente tem muito orgulho. Ah, não. Tem. Eu não vou mudar meu jeito de estudar para fazer uma prova. Eu posso falar que tem. Tem. Tem, de verdade. É. Então, é se despida dos preconceitos, né? Por exemplo, também agora. Agora, teve a prova prática e eu não entendia como era a prova. Não entendia. Sinceramente, não entendia. Muitas dúvidas eu tinha em relação ao tempo, em relação a como é que os atores falavam. Como é que eles interpretavam. E a pessoa dizia assim, ah, mas você não tinha o checklist? Mas não é a mesma coisa. O checklist são as respostas. Você não tem as perguntas. Você não tem o que o ator fala. Você tem só as respostas. E você imagina. Sua imaginação flui aí. Você pensa como pode ser. Mas quando você vai para a segunda vez, como foi o seu caso, você já espera certas coisas. Então, você já está mais, vamos dizer, encalheçada com o negócio. Então, você já sabe como é a prova. Você vai mais tranquila. Vai tudo. Tem pessoas que precisam da experiência para poder melhorar o seu desempenho, né? O que você espera para o grupo da prova prática agora? Olha, eu quero fazer com você. Por quê? Você já passou por isso. E você vai saber melhor orientar o que a gente tem que fazer. Porque eu preciso dessa pessoa que fala, entra, faz isso, olha para esse lado, olha para esse lado, fala bom dia, boa tarde, pega na mão, pega na mão. Sabe, essas orientações que você não encontra em outros lugares, o passo a passo do que você tem que fazer para poder se sair bem numa prova desse tipo, você não encontra em outros lugares, assim como eu não encontrei o passo a passo para poder estudar para a primeira fase. Então, eu encontrei com você. Então, a minha intenção é seguir com você, porque eu preciso desse rumo e eu entendi que o caminho é esse. Eu criei as lives. O pessoal me pediu para fazer curso. Aí eu fui e fiz o curso teórico. Aí eu fiz, aí eu criei o grupo da prova prática. Algumas pessoas me pediram para criar um curso baseado no que eu pensava. Criei lá um curso da prova prática no ano passado. E a mesma coisa está acontecendo agora. Muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo que gostariam de um curso para a prova prática de acordo com a minha experiência que eu tive. O que eu tenho, o negócio que eu tenho é a facilidade de colocar o cara na situação que eu estou, que eu passei. Você viu isso lá no curso do Tips. Eu coloco um passo a passo tão minuciosozinho que o cara enxerga como se fosse na prova aquilo que o cara enxerga, as dicas. É isso que você falou. Quando você chegou na primeira prova, você fez lá e você disse, ah, eu passei. Você nem sabia o que você tinha feito. É, exatamente. É que dá noção. Então, a pessoa tem que saber. Se a pessoa sabe, você só cresce, só progrede. Mas aí eu trago, eu trago aqui as experiências, pessoas que aprovaram, pessoas que desaprovaram, pra você conhecer. Porque o mais importante é a experiência. E o importante não é aprovar ou desaprovar. E sim entender o percurso. Porque se você entende, você pode repetir. Mas se eu chegar assim pra você e digo, ó, eu aprovei. Ah, aí eu digo, né? Ah, eu tava tranquilo. Eu estudei os checklists. E digo só isso. Serve de alguma coisa eu dizer isso? Não, eu tenho que dizer que o ator, ele disse pra mim, ó, não consta em tal lugar. Eu tenho que dizer, ó, e quando você entrar, você, às vezes, ó, é o que aconteceu. Eu entrei em muita estação e eu peguei a luva e eu coloquei na mão. Peguei o gorro e coloquei na cabeça. Peguei o óculos e coloquei no olho. Isso não precisa. Você precisa dizer, ó, vou me paramentar. Considero paramentado? E o cara disse, considero paramentado. Olha o tempo que você ganhou em dizer, considero paramentado. Mas ninguém fala isso pra ninguém. Uma besteira, né? Uma besteira. Isso já ganhou 30 segundos. Você vai lá, vai se apresentar, tira a máscara, mostra o crachá. Nas primeiras duas estações, eu acho que eu perdi dois minutos só tirando a máscara e mostrando o crachá. Porque eu não sabia como fazer isso. Eu demorei. Aí eu perdi tempo. O que o cara tem que fazer? Já chegar, correr logo pra o cara da câmera, já fazer assim, baixar a máscara e dizer o nome. Não esperar nem ele pedir nada pra você. Você já ganhou tempo. Já foram 30 segundos aí. Entendeu? Então essas coisinhas pequenas, você ganha 30 segundos aqui. 40 segundos ali. Um minuto aqui. E aí sobra mais tempo pra você fazer o que você precisa fazer. Entendeu? É. E ensina. Se você... Olha, você vai abrir a porta. Você vai olhar pra câmera. Você vai falar bom dia. Você vai pegar na mão da pessoa. Você... Ninguém ensina essas coisas. As pequenas coisas. E só você aprendendo com quem já passou e com quem tem o dom, porque eu acho que isso é dom, de ensinar. O dom é querer, né? Porque tem gente que tem e não quer. Ensinar e passar e mostrar. E ter essa vontade que todo mundo passa. Ter essa vontade de dar aprovação da maioria das pessoas. Então, isso eu vi e eu só tenho a agradecer. Se vai ser positivo, só Deus sabe. Mas eu descobri com você que é possível. Eu descobri qual é o caminho das pedras. É isso aí. E isso é mais importante. Isso tem que dar certo. Isso é mais importante. Pronto, doutora. Muito boa a conversa com você. Maravilhosa. A gente conversou sobre vários pontos. Você tem uma facilidade de escrever as coisas. que eu não preciso nem perguntar muitas coisas. Você já vai falando. Então, foi muito bom. Agora, me diz. As considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. O que você diria agora, no final de tudo? Olha, eu super indico o curso. Eu acho que as pessoas têm que se despir dessa... Tirar essa venda dos olhos e encarar que a gente é fraco, que a gente é falho. E que não tem... Não tem... Como é que eu vou falar? Que não é porque X ou Y é maior, é mais conhecido, é mais comum no mercado, digamos assim. Que você tem que... Porque aquilo é o certo. A gente tem que abrir os horizontes da gente para quem que, às vezes, está tão perto, que está tão próximo da gente. E, às vezes, a gente não faz por orgulho ou por vaidade. Não sei. Mas, eu sei que eu... Que o véu rasgou e eu entendi que esse é o processo. Que a repetição é o processo, que é o melhor caminho. E eu encontrei no curso a metodologia ideal. E brigava com gente que está no curso e ficava reclamando. Eu, gente, mas você não vai dar palestra sobre esse assunto. Então, você tem que entender que o caminho é esse. Escolha esse como certo e vai até o final. Porque se você não chegar até o final do curso, das suas cinco semanas ali, você não vai nem saber se aquilo é certo ou se é errado. Então, é isso. Dá certo. Dá certo para muita gente, mas dá certo para mim também. É isso aí. O principal é entender qual é o caminho. Porque se você enxerga o caminho, você pode trilhar pelo caminho. Mas, enquanto você não enxergou que aquele é o caminho, você está perdido. Você não tem nenhuma rota. Imagine você num lugar desconhecido, sem um GPS, sem um caminho, sem um mapa, sem nada. Então, nas lives e nos grupos que a gente faz, a gente tenta encontrar esse caminho. É lógico que muitas vezes a gente erra um pouquinho a reta e a gente vai corrigindo. É por isso que tem as entrevistas, as coisas. Para a gente estar sempre corrigindo essa reta, essa rota, melhor dizendo, e estar sempre no melhor jeito para chegar no objetivo. O importante é a aprovação. Não adianta a gente ficar querendo aparecer, nem ser melhor do que ninguém. O negócio é todo mundo aprovar. Se todo mundo aprovou, o curso é bom, as coisas são boas, a live é boa e tudo aí. Então, muito obrigado, doutora Helen. Seguimos firme e forte. Vamos para a segunda etapa. Vamos embora. Muito obrigado, doutora Helen, por ter participado aqui, por ter conversado com a gente. Eu que agradeço. Estou só a gratidão. Vocês que estão aí vendo a live, eu espero que tenha servido para vocês. E nos vemos no próximo Podcast Revalido. Tchauzinho para todos.